Fala meu povo, por aqui o trabalho não para. Acabamos de ter uma reunião agora com o Sindicato de Servidores Públicos e estou trazendo uma notícia muito boa para todos os servidores que não se enquadram em alguma categoria que receba piso salarial. No início do nosso mandato tivemos uma reunião com o Sindicato de Servidores Públicos e ficou acordado por conta da Lei 173 de 2020 que estávamos impedidos de dar reajuste ou revisão salarial dos servidores. Recentemente o Tribunal de Justiça entendeu que todos os municípios podem dar sim revisão salarial e ao ser comunicado pelo presidente do Sindicato de Canhoba, assim como também por nosso jurídico, sentamos junto com o controle interno, junto com a contabilidade e não medimos esforços para ainda este mês estar pagando essa revisão salarial dos servidores. Essa também é uma forma de mostrar que os servidores públicos podem contar comigo. Eu falei na minha campanha que eu sou servidor, tenho muito orgulho disso e que comigo não teria nenhum problema e que jamais o servidor sofreria na nossa gestão. Então está sendo encaminhado agora para a Câmara Municipal e vai depender agora da aprovação dos vereadores. É a valorização da nossa gestão com os servidores públicos municipais de Canhoba que com certeza, sendo valorizado, trabalhará ainda mais por nosso povo. Um abraço, conte sempre comigo! Amém!